Fala galera topzera, suave, eu sou o Caio Loro para quem não me conhece, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje pessoal, eu já reagi bastante vídeos sobre culinária, este vídeo pessoal é muito especial galera vou reagir a padaria de São Paulo, hoje vamos saber como é que é a padaria de São Paulo, como é que são feitos os pães tudo mais, é isso galera, deixa aquele like, se inscreve, fortalece aqui no canal, deixa os comentários que ajuda bastante e obrigado, vamos para o vídeo Oi pessoal, aqui é a Virgínia, um dos lugares mais tradicionais para se comer em São Paulo, é em uma padaria e hoje eu vou levá-los uma das coisas que me impressiona em Brasília é a cidade, já começou a entrevista, está em uma cidade, está em uma avenida, muito chique isso é tudo vamos não esqueça de deixar o like pessoal, que ajuda bastante, deixa aquele like speaking Brasil, padaria, Brasília, é assim que é Vila Bahia, Casa dos Pães uma das coisas que eu amo em Brasília é a organização, os brasileiros estão bem organizados em cada padaria, em cada esquina tem uma padaria, sério, eu aqui em Moçambique, no meu bairro, você tem uma padaria que nem tem tantas condições assim toda padaria você vai encontrar um bom café brasileiro e um pão fresquinho feito há pouco tempo, agora eu estou na padaria sério, feito há pouco tempo, estou a ver bastante coisa lá atrás, sério, estou a ver bolo, tem bolo na padaria mano, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo para vocês verem a padaria daqui de Moçambique, eu vou fazer um vlog pessoal, esperem no futuro porque mano, estou a ver tanta diferença é um sítio bem grande padaria tão grande, até tem refrigerantes vou mostrar para vocês agora algumas coisas bem tradicionais que você vai encontrar em todas as padarias é bem grande toda padaria tem uma sessão de salgadinhos que são lanches, pão de queijo, pão de queijo gigante eu amo lanches, a galera uma coxinha, risoles uma salsicha uns salgadinhos espurrados, empanados bem fresco, os biscoitos, os bolinhos são muito tradicionais, você vai encontrar em todas as padarias uma das coisas mais importantes de padarias é um dia só é a chapa, eles fazem muitas coisas estão a ver que tem bastante coisa na padaria como na chapa fazem sanduíches então eles usam uma chapa grande, bem quente para preparar lanches toda padaria tem isso são bem organizados o que é isso? é uma máquina de o que é isso? agora eu vou mostrar para vocês a sessão de pães claro, o mais importante é, eu também queria fazer bastante os pães e as padarias, em padarias você vai encontrar pão fresquinho porque eles fazem pão várias vezes por dia então as vezes você chega na padaria o pão está quentinho, acabou de sair do forno eu vi eles trazendo agora um pouco para um dia fazer estudo pão francês? como é que tem em Brasília então? como é que tem em Brasília então? que também são vendidos nas padarias eu acho muito engraçado o nome desse pão nós chamamos de pão francês mas não tem nada a ver com a crema eu achei também muito interessante o pão é chamado em São Paulo em outras partes do Brasil este pão pode ser chamado por outros nomes pão francês está perdido em Brasília bem fresco até dá água na boca só de ver pães tão bonitos em padarias em padarias você também vai encontrar muitos tipos de bolo o bolo mais tradicional em padarias é um bolo mais sequinho similar ao coffee cake dos Estados Unidos mas você também me admiro tanto essa padaria está cheio de coisas está cheio de refrigerantes bolos doces aqui padaria daqui do meu país só tem pães eu não sei se há junção aí em Brasília mas é incrível isso tem bolos com coberturas aqui tem sempre uma seleção de bolos em padarias será que esses bolos fazem no mesmo dia? mas eu acho que bolos não tem problema bolos podem levar dois dias ou uma semana já que se trata de uma coisa doce é só caro não se estraga tão fácil brigadeiros brigadeiros? o que é isso? é uma seleção muito legal de brigadeiros olha que legal são doces são brigadeiros nome bem diferente doces boníssimas amei o bolo é torta é pode ver que é torta e está bem barato 39 aqui bolo 1500 medicais uma média com leite um pão está de 10 mil e um café preto pequeno? você tem café coado? não, só expressão pode ser expressão até tem café dentro da padaria Brasil Brasil é incrível mano fazer hambúrguer também tem tudo na padaria biscoitos hambúrguer café bolos muito obrigada gostei de conhecer novo novo almeida brigadeiro um café com leite em São Paulo você pede uma média com leite geralmente é um café coado com leite mas agora o café coado já tinha acabado geralmente eles fazem de manhã então ele fez um expresso com leite na verdade eu só conheço um tipo de café mas eu posso perceber que ela explicou muitos tipos de café com leite obrigada esse é com azeite né? muito obrigada então este é o que eles chamam de casquinha né? que é um pão na chapa com requeijão requeijão tipo de requeijão e eles colocam requeijão e aí colocam na chapa deve ser gostoso um cara de queijo com uma cara maravilhosa né? é está bem bonito muito obrigada o Brasil é incrível porque você tem direito a escolha né? geralmente com na chapa comer um pão porque é um pão tem um pão com isso eles fizeram um pãozinho com azeite e orégano para mim tá com a cara boa pode ver que tem um pão com requeijão e azeite ali também oh bem bonito Deus é gostoso isso bastante bonito até teatista só de ver você fica apaixonado eu quero comer logo quero desfrutar dessa maravilha além de pães e lanches as padarias também tem comida tem comida? tem tudo é padaria isso é uma casa brasileiro é incrível que geralmente é um prato que vem com arroz feijão algum tipo de carne salada batata frita é essa gente encontra em casa aqui também na padaria e não é muito caro então as pessoas comem muito isso no dia a dia e você sempre vai encontrar isso em padaria sim muito top muito top galera o famoso bauru bauru? ele é feito com queijo e presunto né? queijo e presunto e tomado é que o brasileiro sabe uma coisa que eu admiro bastante é que brasileiro sabe reinventar tem criatividade que ninguém lhe para o que é isso de bauru? nome é bem diferente mas é bonito então gostei de ver isso deve ser muito muito incrível e gostoso o bauru o bauru? tem muitos sucos de frutas naturais e um dos meus favoritos é o sucos de... sabe eu acho que brasileiro as vezes se confundem quando sai para comer algo tem muitos nomes Bauru, requeijão, quequeque de azeite tem bastante comida mas é verdade que tem comida essa parte de comida eu achei muito interessante você pode sair de manhã vou para a panderia chegar lá comer, fazer tudo e não voltar mais para casa eu acho que é fácil você chega e come tudo ela tem de tudo vi refrigerante quem sabe tem bebida também comenta aí galera já que tem refrigerante será que tem bebida? tem bastante doces e bem organizada essa panderia é grande e limpa acabou de tomar café já é um suco agora o poder da escolha é isso gente espero que você tenha gostado de conhecer uma padaria tradicional de São Paulo gostei bastante deixa aqui no like em meu canal todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática expressões e pronúncia do português brasileiro até a próxima tchau tchau o vídeo terminou por aqui galera eu estou surpreendido uma coisa que eu gostaria de comer na padaria dos brasileiros é a comida comida dentro de uma padaria isso já é uma casa é um lar praticamente você pode fazer tudo dentro da padaria doces bolos mesmo uma festa pode fazer dentro da padaria brasileira amei conhecer essa padaria de São Paulo é bem chique bem grande organização top e a criatividade dos brasileiros não fica por detrás sempre a trazer requeijão burro tanta comida tanto tipo de comida eu acho que mesmo um brasileiro pensa hoje vou comer o que bem mesmo vou de burro de requeijão requeijão parece um nome espanhol requeijão é isso galera amei bastante mas eu quero provar comida da padaria será que é gostosa a comida é isso deixa aquele like se inscreva aqui no canal fique com Deus que ele é vlog aqui de Moçambique não esqueça de se inscrever galera no canal que ajuda bastante espero te ver mais aqui no canal e nos próximos vídeos não perca os próximos vídeos pessoal até o próximo vídeo fique com Deus fui comida e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL